Eu tenho agora uma excelente oportunidade para você que quer investir no mercado imobiliário. A Empare e a Lopes trouxeram o Formulean. É uma excelente opção e com bons rendimentos. Está aqui o Giovanni para falar dessa proposta. Inclusive, uma pesquisa foi encomendada, né Giovanni? Exatamente. Nós fizemos uma pesquisa de mercado, onde nós diagnosticamos que havia uma demanda reprimida para diárias de 70, abaixo de 70 reais, de 4 vezes a oferta. Nossa, então esse investimento já foi feito em cima dessa pesquisa. Agora, o que mais o Formulean? Nós escolhemos então uma rede internacional, que era o Formulean, da Rede Acordo. O primeiro em funcionamento já registra uma taxa de ocupação de 100% nos últimos 5 meses. E como para valorização de qualquer empreendimento imobiliário, a localização é o mais importante, nós escolhemos colocar o Formulean no bairro dos Jardins. O terreno encontra-se na Avenida 9 de Julho 3633. Nossa, bairro dos Jardins, um bairro nobre. E próximo também ao Centro Financeiro de São Paulo, que é a Avenida Paulista, né Giovanni? Exatamente. O preço nem parece que é de verdade. Gente, olha só. A partir de 60 mil e 100 reais. Ele já vem decorado, não havendo mais nenhuma taxa a ser paga. E as obras já iniciadas também é uma excelente opção para você investir no mercado imobiliário. Nós temos tabelas de 12 e 37 meses. As últimas unidades estão acabando. Ligue agora e vem conversar comigo. Olha só o telefone. Anote aí. 3067-0127 ou então 3067-0042. 3067-0042 para você fechar um excelente negócio investindo no mercado imobiliário. É o Formule On. Não perca!